Val Marquiori, pode entrar! Aê! Olha ela! Olha ela! Olha ela! Hello! Eee! Como vai? Você tá bem? Bem-vindo! Senta aqui. Não sei quem é quem. Não é uma cadeira Luiz 15? Posso pôr minha bolsinha? Por favor. Olha a bolsinha! Você tá bem? Eu estou bem. Muito obrigada pelo convite. Bem-vinda. Você sabe que eu ouço vocês, né? Mentira, isso é tudo papinho. Meu filho falou, mamãe, ela é o Chupin. A gente põe no carro, às vezes, pra ouvir. Tipo, meu filho curte bastante vocês. Ele tá aqui. Eu não me deixo... É o Vitor. Tudo bem? Ele não me deixa mentir. Você é uma mulher rica, poderosa. Você já fez aquele seriado que eu nunca mais conheci você da Band. É muito legal aquele seriado. Nunca mais. Foi muito bom. Foi muito divertido. Eu lembro você num jatinho, meu. Mulheres ricas. Exatamente. Primeiro... Pensei que fosse champanhe. Muito pobre? Tá meio pobrinho, mas tudo bem. É só uma água. Gente, quero champanhe aqui. Ah, é não. Já que me convida, sabe que tem que ter... No Danilo Gentili também. Veio com um pró-seco bem pobrinho pra mim. É, né? Foi. Falei, Danilo, você é rico. Dá dor de cabeça na pele. Você sabe que é assim. É verdade. Dói o fígado. Ele é pão duro. A Metropolitana é uma rádio muito humilde, mas... Ah, não é, não. O prédio todo aqui, gente. É de rica que eu já vi. A gente se juntou... Sei. Pra poder comprar uma champanhe. Uma vaquinha. É uma vaquinha agora. Mesmo? É verdade. É, cada um deu 89 reais. É o que que tinha. Tá bom. Mas eu mereço, né? Ô, Val, me conta um pouquinho de você, Val. Você é mãe? São mãe, gente. Quantos filhos você tem? São gêmeos, né? O Ike e o Victor, que tá aqui. Acabaram de completar 18 anos. Ah, que idade boa. E foi natural. Ah, é parto normal? Não, natural que eu falo, porque não foi inseminação, né? Ufa. Mas cesárea? Não, não foi inseminação. Isso eu já entendi. Ah, claro que tem que ser cesárea. São gêmeos. Ah, entendi. Depois eu pensei que tava entendendo que é inseminação. Não, eu já entendi. Não, porque o pessoal, às vezes, hoje, tem muita coisa inseminação, né? O meu foi muito engraçado, porque o meu pai é gêmeo, né? Com a irmã. Mas você, eles, dentro de uma linhagem de gêmeos. Então, e eu fui a única na família a ter gêmeos. Então, tipo, comigo é tudo assim, muito, sabe? Cara, que bacana. Não, eu falei, gente, mas gêmeos, como pode? Foi uma loucura a minha gravidez. Eu sou mãe do Victor do Ike. Completaram 18 anos agora. Eu falo que sou o meu melhor projeto de vida, assim, né? Porque… O que você deu de presente pra isso? Eu mudei toda a minha vida. Com 18 anos, por enquanto, nada. Tão dura. Tão curinha. Nossa, meu. Tão dura. Os meninos fizeram 18 anos, é bonito que dá, não ganhou nada. Não, na verdade, o Victor vai pra Espanha agora, né? Aí começou. Calma. É, aí vai fazer faculdade lá. Falei, Victor, ó, você vai passar. Aí você vai ter seu carro. O Ikezinho já é diferente. O Ike, ele já quer joguinho. O Ike tá numa pegada mais tranquila de gastar. O Victor já tá gastando mais. Você sabe que eu dou bastante limites pra ele, sabe? É mesmo? Eles dão muito valor, assim, o dinheiro. Ah, eu imagino. Mamãe comprou um carro de um milhão e meio? Não, nunca. Eu ia comprar um de dois. Melhor de um milhão e meio. Você sabe que eu tenho uma história interessante, porque, né, claro, eles nasceram, graças a Deus, né, eu pude dar tudo pra eles, o pai, na época, ok, também, um homem, né, tinha condições, mas meus filhos nunca tiveram tudo que quiseram. Eles, quando eu tinha três anos, eu levei eles na Re-Rap, quando eu tava com as babás, assim, falei, ó, escolha um presente. Um. Pão duro, hein? Pão duro. Não. Aí eles foram… Cancele o champanhe da Val. Não. Aí foi, foi, o Vitor demorou uma hora escolher um, o Ike pegou tudo, vou levar tudo. Falei, não, um só. Sabe por quê? Senão você não cria seres humanos, o homem, você cria um monstrinho, você acha que pode tudo. Falei, filho, é um só. Aí passou um tempo, eles saíram com a tia, foram no posto de gasolina, a tia falou, pega aí o brinquedinho que vocês quiserem. A mamãe falou que só pode um. Olha! A lição ficou registrada. Exato, pra sempre. E eles sabem que eles vão ganhar bons presentes, se eles tirarem boas notas, se não reprovarem, se passarem de ano. Então tem toda uma… Seus objetivos. Porque aí você vai criando pessoas que respeitam os outros, né, que dão limites. Porque eu conheço filho de amigo meu, pelo amor de Deus, eu chego lá em casa e peço capetinha. Ah! Quebra tudo. Ah, eu quero comer. Vai comer o que tem. Eu não como isso. Destrói a casa. Em casa, assim, a gente come o que tem. Não tem frescura, não. Não é o que você quer. O que tem é que vai comer. Tem muita gente passando fome. Você vai comer o que tem. Eu tô conhecendo uma outra vó. Eu também. Eu tô super essa. Pra mim, eu tô muito surpreso. Eu tô muito surpreso. Eu tô com uma outra vó. As pessoas lá acham que eu tomo champanhe o dia inteiro e isso é nada. Não. Se eu fosse assim, eu seria inchada, né? Quando quer champanhe? Quando é a bebida que eu mais amo na vida. Mas é quando eu tô bem. Então traga. Então traz o champanhe. Aí! Ele é maravilhoso. Eu adoro ele, sabia? Ele é... Olha, veio mesmo. Mas e vocês? Não vão tomar? Eu sozinha não posso tomar, não. Ah, mas isso ainda não tá gelada, né? Tudo bem. A gente põe uma pedrinha. É, é, é. Eu só tenho que tomar cuidado e abrir, porque tá cheio de iluminação aqui. Querido, eu sou especial em abrir champanhe. É. Fica tranquilo. Olha, ela mansa. Eu não sei porque eu não consigo... Não vai, deixa que eu ar pra você... É. No pescoço dela. Isso. Aí você não... No pescoço. É, no pescoço daquilo. Nós tomamos aquela que custa 13,80. Então aquela pressão é brava. Não, sabe o que acontece? É que o brasileiro acha que o champanhe é igual ao Fórmula 1. Tu, tu, tu. É. Ele não pode fazer isso. É, chacoalhar, você diz? É, não pode chacoalhar, gente. Não, cuidado, hein. Se quer que eu te ensine? Olha o zó de tudo. Que isso? Ô Pedro! Calma, tá aqui. Ele tá bravo com você? Isso, pelo amor de Deus. Tutuzinho, eu me protejo. Tutuzinho. Olha bem, eu me protejo, é isso? Olha com o seu olhinho pra cá. Olha com o seu olhinho. Pega com o ferrinho e tudo que é mais fácil. Eu não, eu vou me proteger. Olha com o seu olhinho. Ah, essa é de rodar, não é? Não, não. Não vem com a sua sagressividade, não. Por quê, Bartô? Não, eu já sou... Aê! Você tá escondendo ouro, você sabe muito bem. O quê? Abrir um champanhe pra mulher. Ô Val. Você sabe que a primeira vez que você vai sair com o cara, já sabe se ele tem sabofé ou não, né? Na hora que ele abre o champanhe, puf! Pode tudo. Na hora que ele faz aquele regaço, ele fala, ai, meu Deus. Aí já dá pra saber se o cara tem, né? Paulzinha, toma o seu champanhe. Muito obrigada, saúde pra vocês. Pera aí, pera um pouquinho. A gente vai beber o resto dessa água aqui, pera aí. Eu tomo champanhe enquanto eu quiser. Você que tá ligando o rádio agora... Eu não sou obrigada. A gente tá tomando champanhe com o Val Marquiori. Ei, mulheres ricas, homens ricos. A gente vai brindar ela na taça. Isso. Nós, na xícara, porque nós somos pobres na nossa caneca. Não, a xícara tá legal. Só queria o champanhe, né? Pobres de periferia. Mas vocês estão melhor que o Danilo Gentili, porque me serviu o champanhe ruim. Seja homem. Ah, só um pouquinho. Não, 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 não. Aqui eu não quero patife, não, hein? É. Seja homem. A qualidade tá melhor aqui. É, bem melhor. Tá melhor que o Danilo, meu Deus. Saúde. Obrigada. Saúde pra vocês que estão nos ouvindo. Gente, quanto foi que eu pensei na vida que eu ia brindar com a Val Marquiori? Quando foi? Quero oferecer essa comemoração de hoje ao Beach Park, lá de Fortaleza. Ai, ai. Me diz essa história. Vou tá aqui pra gelar, ó. Val, a gente vai ver um vídeo aqui. Aliás, um grande beijo ao Maurício Meireles, que eu amo de paixão. Nossa, me põe roubado. É. Vamos ver esse vídeo primeiro aqui. Rola aí. Lá vem. Assim, que eu não gostei, né? Com aquele Beach Park, lá em... Mó merda aquilo, mas Deus perdoe falar. Não gostei daquilo lá, cara. Eu achei um pó braiado, aquele pomro na caralha. Horrível. Também não é onde tá o pó, porque lá é caro pra entrar. Não é caro, eu não gostei mesmo. É, não é pobre de ficar no Beach Park. Não, é povo feio, que esgoto desse tamanho, que lá, caindo, aquela água espirrando, que estranho. Aquilo lá foi mó furada pra mim. Beach Park, não tá provado. Eu vou botar o Rock, não vou botar o Beach Park. Eu adoro o Beach Park, eu quero deixar claro. Vai pra Disney, pronto, que é chique. Não, mas a Disney não tem o calor de Fortaleza. Nem o odor também. Que isso? Que isso, mano. Gente, pior coisa, é um monte de gente na piscina, o povo faz xixi lá dentro, é nojento demais. Faz mesmo? É. Faz, hein? Caraca. Não gosta de piscina, você é mal, ele é mal, ele é mal. Me conta, você falou isso na zoeira, ou você falou isso de verdade, mas de coração. Gente, eu vou falar pela última vez, eu tive uma péssima experiência no parque. Eu fui num dia muito cheio, meus filhos eram pequenos, e o pessoal empurrava a gente, e foi uma experiência horrível pra mim. Foi ruim. Eu acho que a gente… E isso que ele falou é caro mesmo, não é que é barato. E eu falei, gente, nunca mais eu vou voltar aqui. Mas em nenhum momento eu fui preconceituosa de falar do cearense ou do nordeste. Eu estive lá agora em Jericoacoara, eu amei. Aliás, quero voltar mais vezes, falei pros meus filhos. Em nenhum momento, eu não sou preconceituosa em nada, nunca fui na minha vida. Até porque eu nasci pobre, muito pobre, de família humilde. Mas eu tive uma experiência ruim. E achei ruim o lugar, o serviço ruim. Porque a gente tem que… Tá pagando, a gente tem que ser bem tratada. Tem que ter qualidade. E eu achei muito ruim quando eu fui. Foi uma péssima experiência pra mim, só isso. Em nenhum momento eu falei do cearense. É assim, eu fico tão chateada com isso, porque eu sou muito verdadeira. Às vezes eu brinco, falo demais, eu até pedi desculpa, porque eu não quis ofender ninguém. É a mesma coisa, você vai pra um lugar, pra um restaurante e come mal, vai. Comida tá ruim. Você não tá falando das pessoas. Você não tá falando… É óbvio, mas as pessoas não entendem isso. Tavam falando do serviço. É, do serviço, do lugar. E tava muito cheio, as pessoas me empurrava, empurrava minhas crianças, e tinha o povo me fazendo xixi na água, que é um negócio horrível. Tipo, gente, que que é isso? Eu me senti mal daquele lugar, eu fiquei mal. Só isso. O Alessandro Lubianco, que é da Sônia Abrão, do programa da Sônia Abrão, ele publicou hoje que Parque Aquático planeja a ação de um milhão contra a Val Marquiori. Ah, eu acho que é um direito consumidor, né? Tipo, se você vai num lugar, num hotel e não gosta, foi o que aconteceu comigo. Eu posso, qualquer um pode falar, chega num restaurante, olha, eu não gostei do prato. Se isso é ação, eu tenho meu direito de consumidor, eu não gostei. Somente isso. Se eles quiserem entrar com a ação, ótimo, nem tem problema. Você não foi notificada, você não recebeu nada. Eu não, mas gente, qualquer pessoa que tá comprando, ela tem o direito de gostar ou não do lugar. Se você tá num hotel, se você tá, que seja no Beach Park, seja num restaurante, que seja na PQP. Eu já fiquei em lugares, em hotéis, por exemplo, que já me deram diárias porque o serviço tava ruim. Já fui pra restaurante de hotel que chegou o prato, tinha cabelo no prato. O cara não cobrou a conta. Eu odeio hotel. Então assim, eu tive uma má experiência e fui mal servida há muitos anos atrás. Ponto. foi isso que aconteceu. É um direito que eu tenho. Se o parque convidasse você pra retornar e ter uma nova experiência, você iria? Ah, não sei. Vou pensar. Boa! É isso. Se ele te desse um passaporte de uma semana? Ah, não sei. Vai ter seu parque? Pois é. Gente, eu trabalho tanto, eu quero ser bem tratada. pode ser que tenha mudado, mas é um assunto tão besta esse. Gente, eu já briguei até no faz ano. Eu chamei o chefe lá em Anga, eu falei, escuta uma porcaria isso aqui. Vocês querem cobrar um prato de 200 reais? Olha isso aqui. E nenhum lugar eu vou ser acionada porque eu não gostei da comida. Olha, eu já fui em banheiro de restaurante, eu não vou falar o nome aqui, porque o cara é meu amigo. Falei, não vou voltar aqui até vocês arrumarem, porque o garçom que limpava o banheiro. Eu falei, vocês têm que ter uma mulher que limpe o banheiro. É porque eu gosto do restaurante que eu tô falando pra você. Eu não vou vir mais aqui, que é chato. A gente vai no banheiro. E é um restaurante no jardim, gente. Eu ia no banheiro, aquele banheiro sujo, mulherada, sabe? Às vezes a pessoa não tem muita higiene, joga as coisas no chão. É verdade. Aí eu falei, olha, vocês têm que ter alguém pra limpar no banheiro. É normal, você tem que reclamar. É normal isso. As pessoas têm que melhorar, evoluir. Você vai no restaurante, você gosta de comida, tá ruim, você fala, tá ótimo, paga e vai embora? Ah, vamos tocar música aqui na Metropolitana, Jason Derulo. A gente continua com Val Marchiori aqui no canal Chupim do YouTube e daqui a pouquinho a gente volta na Metropolitana. Vai lá. Bartô. Val, assim, é curioso e eu já, muita gente já falou comigo e quando souberam que você vinha hoje aqui mandaram eu perguntar, aonde que tá o dinheiro de Val Marchiori? Ah, trabalhando, querido. Qual é a grana de Val Marchiori? Porque trabalha com o quê? É um mistério isso. Pra mim nunca foi mistério. O pobre gosta de saber de onde tá o dinheiro do rico, de onde vem eles. Como é que brota esse diabo desse dinheiro? Você sabe que é legal trabalhando, tem outro jeito, né? É legal falar sobre isso porque eu tive a minha transportadora Val Mar aos 18 anos de idade. Caramba! Nossa! Aos 8 anos, quando eu tinha 20, em 2020, eu quebrei, eu tinha duas concessionárias da marca Kia, no Paraná, quando o dólar explodiu, eu quebrei, perdi tudo. Foi uma… Pra mim, assim, né? É difícil, eu já era uma jovem, já tinha a minha BMDada, já tinha a minha casa em Londrina. Sem ajuda de homem. Com a minha transportadora… Não, só eu e meus irmãos. Por quê? Olha, é preconceito isso. Eu posso te processar. Não! Sabe por quê? Toda mulher ajuda de homem porque eu sou mulher? Então, eu quero… É uma vergonha a pessoa falar isso. Muito pelo contrário, eu quero reforçar… Não, não, falando de você, não é legal você falar isso porque é uma vergonha as pessoas pensarem isso. Eu quero reforçar o que não é por causa disso. Você sabe quanto preconceito eu recebia porque eu era jovem e era bonita? Eu chegava pra fechar um contrato num frigorífico, o cara falou assim, você é a filha do dono? Ah! Você é a namorada do filho do dono? Isso, tipo… Então, tipo assim, eu sou jovem, eu sou loira, eu sou burra? Eu não tenho competência? Que através de um rosto bonito eu não tenho capacidade? Então, eu sofria muito preconceito com isso. Sim, sim. E mais, né? E as cantadas, porque é machista, o homem é machista porque vê uma mulher bonita, quer se aproveitar da situação. Eu passei muito perrengue com isso na minha vida. Você não sabe o quanto. É que eu mesma faço minha terapia. Mas foi muito difícil. É verdade. É velho. Eu sou uma pessoa muito feliz, muito grata. Eu tenho muito Deus no meu coração. Sou muito bem resolvida. Você teve uma das maiores transportadoras de frigorífico, não é isso? É, a Valmar Transportes. Depois que eu quebrei aqui, eu recomecei a minha vida aqui no CEA Jéssica, em São Paulo, em 2021. Olha que bacana. Nós levávamos frango pra Argentina, caminhões frigorificados. E de lá a gente trazia frutas, peixes, carne, né? Eu fui uma das maiores do Brasil. Depois eu fui pro Chile, abri o mercado do Chile pra vários frigoríficos no Brasil. Esses maiores, Marfrig, JBS, na época Sadia, Perdigão, todas… E eu não tinha caminhões próprios e aí eu coloquei meus irmãos pra agenciar os caminhões que tinha no CEASA. Aí eu vendi um caminhão, fiz um caixa e falei, ó, eu tenho dinheiro, vem aqui, o frete é tanto, eu te pago tanto. Eu comecei a fazer agenciamento de fretes. Foi aí que a Valmar deslanchou e eu não tinha tantos caminhões próprios, eu tinha 400 caminhões trabalhando pra mim. Nossa, empreendedora essa mulher ligeira. Eu de 2020 até 2023, eu fui uma das maiores do Brasil. É, um período muito curto. Três anos. Eu dominava o CEASP, a Valmar Transportes, uma das maiores. Olha. Aí depois que eu… Olha, pra você ter uma ideia, eu chegava… Depois que engravidou? Aí eu parei. Aí parou? Não, não. Olha lá, preconceito contra engravidar, meu Deus. Gêmeos, eu fui… Não, eu tive um tempo pra ser mãe mesmo. Falei, agora eu vou cuidar dos meus filhos. Mas você sabe o que é uma coisa interessante? O mercado transporte, muito machista, só tinha homem. Eu ganhei o prêmio Personalidade Feminina 2000 no Copacabana Palace como a mais jovem dona de transportadora do Brasil. Que ninguém sabe. Eu era muito… O pessoal fala, mas o que você tem de frente? Eu falo, fala a verdade. Como assim? Porque vocês homens rolam. O cara liga, fala, tem caminhão pra mandar. Ah, tô mandando aí daqui três dias. O meu não falava, não tem, mas posso te mandar daqui dois dias. E chegava daqui dois dias. Cara, que seu diferencial. E também caminhões novos e motoristas bem vestidos. Meu motorista, eu pagava curso de espanhol pra ele. Meu pai treinava, eu falava, pai, bota ele pra fazer o curso, pai, ele vai pra gente, ele vai comprar a casa dele. Sem vestir. O cara, às vezes, não tinha nem o que comer lá no sítio, na roça. Meu pai treinava ele nos caminhõezinhos pra depois ir pra carreta, meus irmãos. Então, eu fazia toda essa parte. E uma das maiores dificuldades que eu tinha, por exemplo, eu queria fazer o mercado do Chile, ninguém me deixava entrar. Por quê? Era tudo, né, era uma máfia pra entrar. Ou você pagava, ou você tinha que aceitar as cantadas dos gerentes de transportes, né? Que eu nunca aceitei. E nunca vou aceitar. Porque a mulher não tem que deixar, aceitar esse tipo de coisa pra mostrar o valor dela. Eu falei, ah é, vocês não me deixam? Eu vou mostrar pra vocês. Eu descobri qual que era a maior distribuidora que comprava carne no Brasil na época em Santiago. E fui pra lá. Falei, olha, eu quero uma reunião com o diretor de vocês, de vendas e tal. Aí enfim, consegui a reunião, o cara me falou assim, você tem 10 minutos. Eu falei, sim, que TND diferente? Falei, mira, tu está sendo muito roubado lá. Aí comecei a mostrar os erros. Por quê? Antes eu pedi pros meus irmãos analisarem tudo que estavam perdendo dinheiro. Os motoristas tiravam uma, duas caixas pra ficar na fronteira. Mentira, eles vendiam. Só que isso em 500 carretas é um prejuízo. Eu falei, eu pago o que estás perdendo e se tu não vai ter mais nenhum problema de roubo e vai ter seguridade que o transporte vai chegar com total. Não vai ter lacre, não vai ter... Naquela época eles tiravam o lacre, tiravam os garretos. Ele falou, ok, vou te dar um teste. E mandou. Aí o cara mandava no Brasil, ele falou, mandou pra Marfrig, na época, a gente foi Marfrig, tá aqui, eu quero avar o Mar e Transportes. Ah, querido! Ah, querido! E ninguém veio com revólga e vai pá! Não, aquele gerente que tava querendo me cantar, querendo dinheiro pra eu entrar, ele me ligou oito vezes, na décima vez eu atendo. É, pra mostrar pra ele que a vida não é assim não. Vamos voltar aqui na Metropolitana. Hoje, Val Marquiori aqui, hein? Vamos lá? Show de bola. Estamos também na Metropolitana 98.5, além do canal Chupim do YouTube, hoje Val Marquiori aqui, tomando champanhe com a gente. Exatamente, uma xandom barata, aquela xandom mais barata. Essa não é verdade, não, mas tem pior, viu? É, tem. É mesmo. Essa tá boa. Essa tá boa aí. Foi o que deu pra gente comprar. Mentira. A gente fez uma vaquinha. Uma vaquinha. Eu tô encantado com essa bolsinha, viu, Val? Eu vou mandar um champanhe especial pra você que eu tenho amanhã. aqui pra vocês. É mesmo? Do vídeo que eu falo, eu faço. Ela falou que é uma mulher só pra corrigir. São três garrafas, né? Sim, são três. Ah, muito bom. Obrigado. Ah, mas não vai dividir uma aqui, ó. É, exato. Vai ver se você quer tomar com essa gata, com seu gato. Hello. Eu sou igual você na transportadora. Eu vou direto no assunto. Eu também, só assim, vou direto. Muito bom. Gente, Bartô, como está a sua vida, meu querido? Olha, a minha situação não tá fácil pra mim não. Tô apertado de grana que você não faz ideia. Então, não se preocupa que agora ficou fácil de resolver. Eu vou te apresentar o aplicativo Jeito. Opa! Jeito é um aplicativo de crédito 100% digital que pode liberar até 500 reais pra você usar todo mês. Você tá de brincadeira, é crédito na mão todo mês? É isso, meu amigo, chega de ficar no aperto, é só baixar o app na Play Store, ó, faz o cadastro com o seu número de celular e seu CPF, e aí você já vai ver quanto tem de crédito disponível pra você. Fácil. E aí é só correr para o abraço e usar como você quiser. Opa! O Jeito chegou numa hora muito boa. Eu vou baixar o aplicativo agora, Bebe. Bom, meu querido, mas fique ligado, é Jeito com dois T's, J-E-I-T-T-O, tá bom? Tá certo. É isso, gente, Jeito, seu app de crédito dando um jeito pra você. Jeito! Muito bem. Val Marquiori hoje aqui, né? Val Marquiori, Tutu tem perguntas pra Val Marquiori. Ah, eu tenho. Antes de ir pro break, eu já quero que você faça uma, Tutu. Val, eu quero saber o seguinte, você toparia participar, ser convidada pra Farofa da GK? Você gostaria de... Não. Não. Mas qual é a sua opinião sobre a Farofa? É, cada um faz o que gosta, né? Mas não é meu perfil, não. Você já foi convidada alguma vez? Não, mas também não iria. Não iria? Não, não é meu perfil, eu gosto de uma coisa, mais discreta, mais elegante. Não é a vibe de Val Marquiori. Não. Mas você tem algo assim, porque muita gente detona a Farofa mesmo. Não, gente, eu não tenho nem, de verdade, eu não tenho nem o que falar, porque eu não é uma coisa que não é... Eu nem vi direito, eu não sei o que é direito. Eu sei que meus amigos falam, eu vejo na imprensa, quem pegou quem, quem não pegou. Mas assim, eu acho divertido, mas não iria. Namorado? Meu filho. Ah, esse é o meu cabelereiro. Ele já falou, não, não. Tá mais pra namorar, ele gosta de você, né? De mim, né? Do meu time. É, ele gosta do seu time. Muito bem. Falando nisso, você tá namorando? Eu tô casada. Tá casada? É, quatro anos já. Olha que beleza. É, com o Thiago. Com o Thiago, como ele chama? Thiago Castilho. É. Por enquanto, é. É, por que por enquanto? Ah, porque a gente não sabe. Ele é, nossa, você coloca o limite do bagulho. Ele é brasileiro? Esse é, por incrível que pareça. Olha. É, brasileiro. Homem, atrapalha, mais atrapalha ou mais ajuda na nossa vida? Depende. Eu acho assim, relacionamento, todo relacionamento é difícil. É, né? É, você tem que se doar muito, né? Mas quando vem uma pessoa que agrega na sua vida, é legal. Infelizmente, a rotina, às vezes, o homem vai perdendo até mais isso que a mulher. É. Que eu acho que deveria ser o contrário, né? O homem inteligente, ele deveria, cada vez mais, conquistando a mulher, né? Sim. Mas a rotina realmente é difícil, não é fácil. Isso não tem milagre, né? A gente tem que tentar todos os dias, nos encantar com a mesma pessoa, fazer coisas diferentes pra ela. E eu sinto falta, assim, de algumas coisas. A gente tem fases boas, fases ruins, como qualquer relacionamento. Você tá numa fase ruim agora. É, eu acho que... Não, não é que fase ruim, a gente tá... O seu espírito tá falando... Nossa, ele é mais sensitivo? Tá falando... Às vezes baixa. Que você não está satisfeita no momento... É, pode ser, pode ser. Tiaguinho, o que que tá acontecendo? É, hello, Tiaguinho. Dá seus pulos aí, querido. Tiago, reage. Você vai perder essa caderneta de bovança. Você tá maluco? Oh, my God. É verdade. Quantos anos tem, Ti? Quarenta. Ó, quarenta. É novo. Ô, Ti, ti. Reage. Tem uma foto dele aí, não? Não, eu queria ver. Tem na internet. Ele é bonito. Tem, tem, tem. É bonito? Tem um monte de foto. É bem utilizado ou não? É. É. O que que tá rolando? Eles vão, eles acham. Gente, é o desgaste do dia a dia mesmo. Desgaste mesmo? É muito trabalho. Vocês dormem em quarto separado, não? Não. Por enquanto, não. Ih, velho. E aí, sabe o que acontece? Quando você namora, tá junto, o cara não ronca. Depois começa a roncar. Já é um problema pra mim. Mas ronca muito ele? Tá roncando. Rapaz, esse filho tá na maca do caldo pênalti, hein? Mas vocês dormem pelados? O que que tem a ver domir pelado? Faz diferença. É importante. Dormir pelado, pelado? Pelado, pelado. Aí não ronca? Pelado e abraçado, não. Não, tirando o ronco. Ah! Estou fazendo uma terapia com você, porque eu sou apresentador aqui também. Eu sou terapeuta sexual. Eu gosto de dormir nua, mas ele não gosta. Ah! Ele não gosta? É, eu não gosto. Tia! 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 Eu também não quero que ele fique dormindo pelado, não acho feio. Mas de vez em quando, não. Não, ok, mas é hora que precisa, pronto. Só. Ah, tá bom. Mas sabe o que eu dormi pelado? O encosto da pele, a baqueza, a baqueza, a baqueza, desperta. Se o irmão tá meio dorminhoco, ele olha e fala, hum, entendeu? Você tá num marasmo, uma relação, né? Não, não é esse o problema, não. Não dá nada a ver com relação sexual, relação... Ah, está tudo bem. Não, não, eu acho que é o dia a dia mesmo que eu tô falando, né? É normal, a gente trabalha, a gente tem... Você falou de dinheiro, a gente tá fazendo dois empreendimentos. Hoje eu tenho já de monta em Monte Verde, que é um grande condomínio, com hotel, resort, é área comercial, assim, um dos maiores que a gente tá lá de Monte Verde, vai ser o nosso. Nossa, Monte Verde é lindo. É lindo. Eu adoro aquele lugar gostoso. Monte Verde monta em graça a Deus esse ano, a gente conclui, né, ou quer dizer, a aprovação total lá, que demorou um pouquinho, tá no plano diretor, aí depois a gente tá fazendo piracaia também na Bíblia da Represa, que é o Lago de Como. Nossa, que espetacular. A gente ficou três anos aí, a gente pegou um político, infelizmente, vizinho, que nos atrapalhou um pouquinho, infelizmente, isso é Brasil, né? Empresário tem que sofrer com isso. Mas eu tenho esses dois empreendimentos imobiliários que a gente tá fazendo. Nós vamos, Val, só para. Óbvio, né, Real? Ah, muito bem. Gostei de vocês, se me deram champanhe. Vamos no break, a gente continua com Val Marchiori aqui no canal Chupim do YouTube. Vai lá. Cara, eu vou mandar mais champanhe pra ela. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa que ela tem que não ter o que visitar, entendeu? Não, já tá combinado. Tá combinado, fechado? É bonitinho, sim, é bonito ele. Ah, bonitinho. É bonitinho. É bonitinho, mas ele... Ele acho que é um pouquinho inocente pra Val Marchiori. Eu posso falar, ele tem carinha de ursinho puff. Bonzinho demais pra Val. Não tem cara de quem tem a pegada. Não, tem sim, tem pegada. Tem. Ele chacoalha o ombro? Não, pegada tem. Ele chacoalha o ombro? Chacoalha tudo. Esse não é o problema, não. O ponto não é esse. Não é esse, acho que é do dia a dia mesmo. Desgaste. É, um pouquinho. Tem uma pergunta, Bebe. Posso ir e dar? Por favor. Eu quero saber se você se arrepende, Val, da polêmica que teve envolvendo o Jojo Tadinho. Mas qual? Dessa última. Que foi da questão do sexo, do peso da Jojo, de que foi pra esse lado. Ah, primeiro não falei da Jojo, falei que… Ah, falei, né? Nem lembro. Que foi agora, do Lucas. Você comentou, foi no podcast também, que você comentou. É, cagando. Que você comentou. É que eu não lembro mesmo. Como que deve ser, fazer… Não, não comentei nada. Como deve ser, eu não sei. Eu só falei… Ah! Lembrou? Não, é porque assim, ela fez bariatra, não é isso? Pra ficar mais magra. Que ela tá bem… Até saúde isso, né, gente? Sim. Se você fazer saúde… Inclusive, ela fala sobre isso. Isso não é beleza, saúde. Aí eu brinquei, falei, nossa, imagina a Jojo em cima do marido, né? Mas… Mas arrepende do quê? Se você tava em cima da sua mulher… Mas por que virou… Ah, virou, né? Virou? Ah, não dá nada, não. Não dá nada? Não dá nada? Ah, eu tô falando nada demais! Pô, o chão! Peraí! Pô, o povo desceu, tá gravando o chão, pô, pelo amor de Deus! Mas, gente, eu tô falando nada demais. Eu tenho um marido meu que tem, né, excesso de peso. Ele vem… Ué, não é verdade o que eu falei? Qual o problema nisso? Mas você… Então, pra você, você não viu problema nenhum… Não. Nessa fala. Não, mas eu não quero oferir ela, nada. Não quero ofender, eu gosto disso. É que ela se sentiu ofendida, né? Mas ela xinga, mas ela me chamou… Olha, me ameaçou de morte. Ninguém fala, né? Ela te ameaçou de morte. Me ameaçou de morte, quer me matar. Que ia me bater. Se eu encontrar na rua, ia me bater. Me xingou de maracujá, de loira de gavê. Como é que é? Não sei o quê, de gavê. Me xingou tudo quanto é nome. Todas as coisas que ela xinga, ninguém fala nada. É só o que eu brinco e falo. Isso te ofendeu também. Isso também não dá processo? Eu vou começar a processar também. Mas você não processou, a Juzo? Não, ainda não. Mas precisava processar, porque ameaça… Ninguém pode ameaçar ninguém, né? É verdade. Sabe o que você não faz parte da bandeira? Que bandeira? Você é branca, você é hétero, você é rica… Ah, eu não sou preconceito nenhum, então. Não, exatamente, você é loira. Não sofri preconceito nenhum, porque eu sou loira. Mentira, sofri muito. Não, antes. Antes, exato. Então, mas aí porque eu sou… Ela pode falar, me ameaçar, eu não. É isso. Você sabe o que é isso? Mas não é um errado isso também? Lógico que é errado! Pois é. Mas é isso. Aí tem que ficar com mimimi, porque a pessoa é amarela, é preta, azul, amarela… Peraí, vamos falar. Direitos iguais pra todos. Você pode me ameaçar, porque você é isso ou aquilo, o outro não pode? Eu não entendo isso. É, ele me chama… Quais são os direitos iguais de todo mundo ser humano? Ele me chama de mandioca descascada. Não, eu nunca falei isso aí. Falou assim. Eu nunca… Pega aí tudo quanto é que é a noção. Eu não posso devolver o que tá na minha cabeça, porque senão eu tô ferrado. Ah, o mandioca fala isso, quer dizer, o… o Rabir fala isso, o homem bomba… Mas a gente não tá num país livre? A gente não vive num país livre? Sim, democrático. Democrático, então assim, você pode me xingar e eu por ser alta, loira, magra, eu não posso? Não pode, é isso que tá, hoje em dia é assim. Eu que trabalhei, eu lutei, eu passei discriminada por N coisa, por ser pobre, por ser filha de pai e mãe separada, por… passei fome, passei… eu não tenho direito de falar nada, porque agora eu sou uma mulher rica, porque eu trabalhei e fiz a minha vida, graças a Deus, eu não fiquei me vitimizando no sítio e consegui correr atrás das minhas coisas, eu não posso falar nada, porque a outra xinga todo mundo, aí ela tem mais direito que eu. É a bandeira, né? A vida é essa, a vida hoje em dia é essa. Não, não é essa, a vida não é essa, a gente não pode concordar com isso, a gente tem que ser quem a gente é. Tem que lutar, tem que lutar. Não, não, ser é gente. Ele, o máximo que eu posso chamar ele brincando… Mas ele é muito legal. Não, o máximo que eu posso é teletom, assim, vai brincando rapidamente. Por que teletom? Aí você vê quem tá sofrendo nessa merda. Ah, entendi. É que eu sou loira. Ela brincou. Não, mas você não entendia, mas isso não tá entendendo? Qual o problema nisso? Ele é totalmente capaz de tudo, como eu, como você, como qualquer pessoa, como todos nós. Depende, ele não é capaz de fazer isso aqui. Aí, tá vendo? Mas qual o problema? Isso é besteira ficar fazendo isso também, né? Claro que não. Besteira ficar fazendo isso. Se fosse eu dava um chute nele com a sua perna. Não, posso falar? Ah, cara é chato, né? Gostei muito de fazer isso aí. Por que não chuta ele? Não, é que eu gostei. Ai, Deus do céu. Não, não chora. Não, não chora. Não, não. Não, se você chorar… Não, não. Não, não, não. Eu vou mandar duas champanhas pra você. Boa! Fala mais merda aí. Melhor! Tô gostando demais da Val. Eu também. Ai, logo. Você é casado? Se eu separar, a gente conversa. Se alguém na rua falar alguma coisa contra você, já arrumou um protetor. Obrigada. É nóis. Adorei você, de verdade. É mesmo, tamo junto. A sinergia foi boa. Oh, boa. Você já foi muito processada por famosos? Boa. Ah, é que eu saiba, se eu for um, eu ganhei, né? Qual? A da Ludmilla tá pagando minha advogada até hoje. Verdade! Claro, eu ganhei. Gente, a gente vive num país livre. Eu fui comentarista da RedeTV, eu tava lá falando sobre o Carnaval, as fantasias. Eu falei de uma fantasia de uma peruca. Ela me processou, porque eu falei da peruca dela. Aí eu ganhei o processo. Olha. Quem mais tem de processo, você sabe? Que eu saiba por enquanto. Ah, teve o Cata, mas morreu, né? Quem? O Catra também. Ah, tipo, processou? É. Porque ele falava que 50 filhos e 20 mulheres era religião. Eu falei, pra mim ia ser vergonha isso mesmo. Falei, processou, mas aí ele morreu, eu dei 10 mil lá, já acabou. Pra dividir pros filhos lá, já acabou já. Olha isso, cara. É sensacional. Aí eu dei uma digitória pro menino e tá tudo certo. É, só. Aí, aí, a Jojo agora? Mas se ela entrar, eu vou entrar também, porque ela me ameaçou. Então eu vou entrar também. Você tá disposta? Vai, se a pessoa tá processando, é direitos iguais. Vou processar também. Você paga advogado por mês? Ih, já pago. Tem uns 30 advogados. Porque eu mais tenho advogado. Empresário que não tem advogado no Brasil, tá ferrado. A gente precisa de advogado pra tudo. Mas Val, ainda sobre os famosos… O que eu saiba é só, hein. Calma aí, acabou já. Vem não, tem mais? Mas assim, de todas as polêmicas, de tudo que já saiu envolvendo o seu nome… Val Marquiori comenta sobre isso, critica fulano, ciclano… Enfim, é processada por A, B, C e D… Só é essa que eu sei até agora. Você já se arrependeu de alguma coisa que você falou ou não? De qualquer âmbito. Ou você não é uma mulher que se arrepende de algo que você… Não, gente. Eu sou uma pessoa que me arrependo. A gente… Nós somos seres humanos. A gente tem que evoluir. Mas em nenhum desses processos, eu falei nada aqui do caráter da pessoa. Eu não xinguei a pessoa. Eu falei de um negócio que a pessoa tinha uma cabeça. Era uma fantasia. Ah. Ponto. Pra mim é uma mó besteira. Me levar isso pra um judiciário, pra perder o tempo do judiciário, que é tão já… Sobrecarregado. Sobrecarregado. Segundo. Do Jojo, Fá. Falei dos pesos, sei lá, dela, com o marido. Uma brincadeira também. Tudo bem. Posso ter sido infeliz. Eu me arrependo, sim. Eu acho que a gente tem que evoluir. A gente tem que pedir perdão. Mas eu não vi nada. Eu não falei da sua… Ai, você… Do seu caráter. Eu não falei… Eu nunca vou fazer isso com ninguém. Até porque a gente não sabe o que passa na vida das pessoas. Eu falo que a vida é uma roda de gigante. De repente você tá lá em cima. De repente você tá lá embaixo. Então, assim. Eu não falo de família. Eu não falo de… Eu falo do sapato. Eu brinco do cabelo. Eu brinco do modelito. As pessoas fazem isso comigo também. Falando do meu cabelo. Ah, nota zero pro meu modelito. Nota zero. Ok. A gente, entre as, somos pessoas públicas. A gente tá sujeito a isso. Críticas e também elogios. Se eu for processar todo mundo que me critica. Hello, né? Não é? E das bolsas falsas da Nicole? Gente, mas quem falou foi o mal. E outra coisa. Eu, é de verdade. Eu não uso nada falso. Olha, desde pobrinha. As pessoas têm que entender isso. Desde quando eu não tinha nada. Eu ficava três… Essa Chanel é verdadeira? Essa é, graças a Deus. Eu ficava… Graças a Deus. Eu economizava dinheiro pra comprar… Vamos falar assim, um tênis, tá? Meu sonho era ter um tênis. Posso ver se é verdadeira? Quando eu tinha… Você não vai saber, mas pode ver. Claro que eu sei. Quando eu tinha, tipo, 13 anos, eu queria um tênis. Juntei dinheiro. Ah, tenho a loja falsas. Eu não vou no falso. Porque eu acho que você… Eu, a gente como empresária… Olha, isso é ruim pro Brasil. É ruim porque você não… Tira emprego das pessoas. Então, assim… Isso é cultural. É um esclarecimento de divisão. Exato. A gente tem que fazer o que é certo. É errado você comprar coisa falsa. Nada contra quem compra, mas eu acho errado. Eu não quero que meus filhos comprem coisa falsa. Porque é tão difícil pro empresário… Gente, olha, a gente paga imposto. A gente… Aí você vai ali e compra um negócio falso. Você tá ajudando a pirataria. Exato. Você tá ajudando… Era essa linha de pensamento que você tava querendo. Exato. Eu acho errado. Eu acho, juro por Deus, eu não… Eu prefiro ter uma verdadeira do que esses 10 falsos. É verdadeira. É verdadeira. É verdadeira. E desde… Olha, eu vou te falar. E desde de novinha eu tenho esse pensamento. Eu tenho esse negócio de xinglinho. Que eu falo, não quero xinglinho. Eu quero verdadeiro. Não, porque é mais barato. Porque eu não quero saber. É um couro marroquino. O tênis, segunda linha, né? É, eu acho que isso. Eu vou te falar. Quando você põe algo falso, a energia é ruim. Eu também acho. Não vem… A gente tem que ter o prazer de conquistar algo. Isso aqui é de verdade, é meu. Então eu penso assim. Então quando foi da Nicole, era esse o pensamento. Era essa. Não soube a Nicole. Não, porque até eu gosto da Nicole. Já a vi, aliás. Não, a conheci. Vi em outros lugares. Até tinha um ex-agente dela que me ligava. Que ela queria ir pra… Não tem nenhum problema com ela. Se ela quiser coisa falsa, ela usa. Agora, eu, Val, eu acho errado. Eu não quero ajudar a pirataria. Eu não quero ajudar o criminoso. Eu não quero ajudar mais de 3 bilhões por ano. Não vai pros cofres brasileiros pra ajudar no hospital. Pra ajudar as pessoas. Por causa da pirataria. Isso é fato. Não sou eu que tô falando. Você toma pouca champanhe. Eu achei que você iria degustar. Você acha que eu sou coleta ou quê? Muito bem. Ela tem o controle. Tem o controle, né? A gente tem que saber parar. As pessoas não sabem parar, às vezes. Lá em casa eu dou umas festas, eu não sabe. Hello. Nem tô convidando mais gente lá. Bebem demais, não sabem parar. Teve uma mulher que saiu daqui e foi numa festa sua. Quem foi? Quem? Foi uma atriz. Que era amiga da… Evelyn, Evelyn. Evelyn. Ah, ela foi. Ela não bebeu muito, não. Aí, sabe o que a gente pediu? Ó, leva a gente lá pra festa naval. Ela fugiu. Ela falou, ai, não vai dar. Pois é, se a gente tivesse falado hello pra mim, né? Foi no seu aniversário, né? Foi. Foi no seu aniversário. Como foi a festa? Maravilhosa. Minhas festas, modéstia à parte, eu adoro receber, né? Eu, desde pequena, a gente faz festas. Mas você mora muito longe? Porque eu acho que eu não tive… Aqui do lado, aqui, no Jardim. Ah, tá. Pensei que você morava… Não sei, tinha alguma coisa que você morava, Frey? Acho que ela mora na Vila Matilde. Eu achava que você morava… Pois é, minha cara, mas tudo bem. Não. Pois eu sei que você tá brincando. Eu tô brincando com você. Eu adoro receber, eu adoro dar festas. De verdade, acho que você confraterniza, você encontra os amigos. Tem coisa melhor que você dar uma festa? É muito bom. É muito bom receber as pessoas. Você bater papo, relembrar as coisas. Ah, e vou te falar, a minha festa é eclética. Tem todos os públicos. Tem o bilionário, tem o artista. Cara, tem de todo. Tem todos os tipos que você pode imaginar de pessoas. Tem o jovem, tem o mais velho. Então as pessoas falam assim, as festas da Val são sempre divertidas. Porque eu sou divertida, né? É. E minha energia é boa. É mesmo. Tipo, você sente a energia da pessoa. A casa tem a sua energia. Então não tem quem vai lá em casa e não se divirta. Fala, Val, dá umas festas. Hello, dá umas festas. E é um apartamento modesto, né? Um negocinho pequenininho. É, 900 metros quadrados. Pouco espaço. É, eu acho também, pouco espaço. Jura? Tô quase comprando de cima aí pra... É nada. Tô brincando. Já vai sair. Você acredita nisso? Você quer devar o ar, tem que achar. Mas você sabe que lá em casa é assim, pra falar que a funcionária tem que ser no WhatsApp, né? É mesmo? É, porque se eu for até lá, no meu quarto, até lá, nossa, é uma ginástica, é longe. Um dia inteiro andando. Não, é longe. A funcionária fala, dona Val, eu tô com dor na perna. Fala, hello, tô fazendo academia. Quantos que você paga de condomínio? É caro, hein? Ah, dá uns 20 pau. Nossa senhora, tá vendo? Nossa, IPTU em todo mês, vintão. Vintão. Eu queria eu pagar um mês, que aí já... Botanava não receberam. Imagina o IPTU dessa coisa. Pelo amor de Deus, não vamos nem falar disso. Esse prédio é muito engraçado. Sai um monte de matéria lá, eles colocam o meu nome, dá até raiva. Lá tá o dono da Gol, tá o dono da Globo, tá o ministro da Guiné. É a vizinhança, mas é tranquilo. Você se dá bem com eles? O prédio é prédio igual pra todo mundo. Dá briga, dá treta, vizinho reclama. Não, isso foi tranquilo, de verdade. Só tive uma no começo, morava embaixo, que era uma senhora que ficou meio chateada comigo. Por quê? Ah, é porque eu entrei no Amaury, ela trabalhava lá, foi assim, fazia umas coisas lá e mandada ela embora, ela achou que fui eu, aí virou a cara comigo. Foi a única. O restante eu convido todo mundo. Da Amaury Jr.? É, trabalhava lá. Ela queria ficar no Amaury Jr.? Pois é, exato, aí eu sou culpada. Mas foi só. Mas foi a única também. Todos, eu convido todo mundo, malho, brinco com todo mundo. E eu vou te falar... É um entrosamento bacana no Levador? Bom dia, boa tarde. É bacana? Sim. É legal isso, né? Rico sabe tratar o outro rico. É, mas reuniões com o domínio de boa também... De boa. Mas tantas pessoas, na verdade é tudo profissional, né? A gente tem uma empresa que cuida, é bem tranquilo. Ô, Val, eu queria saber da convivência com Narcisa, né? É gente, a Narcisa é louca. A gente conviveu com ela também. Você sabe que é... Exatamente. Exatamente. No caso. Queria pegar você. A Narcisa é tarada, hein? Imagina a situação da Gretchen vindo falar comigo e me agitando a Narcisa. Ah, ela queria... Queria, queria. Não, a Gretchen vindo pra mim falando assim, ó... Oi, você é casado? A Gretchen? A Gretchen. Porque nós fazíamos programas juntos, né? Ah, e aí? Aí eu falei, por que a Gretchen não? Não sou mais. Por quê, né? A Gretchen... É que a Narcisa pediu pra eu agitar ela pra você comigo. Meu Deus do céu. Mas a culpa foi sua, foi você que inventou o selinho. Não, porque começou a brincadeira. Mas eu tô olhando em TV Fama, falando do encrenca, e eu dei um selinho na Narcisa. Vem aqui, Narcisa, e dei um selinho. Também que mandou você beijar ela, né, querido? Aí... Ferrou. É. A Narcisa é tarada. É. Mas eu gostei... Ela é gente boa, ela é divertida. Ela é divertida, eu gosto dela. Me batia. É. Batia. Ela ia entrevistar e falava, aqui, ó, você, né? É doidinha. Narcisa. Ela é uma doidinha. Agressão, Narcisa, agressão. Ela é uma doidinha legal, vai. Eu me diverti com ela também. Mas tem contato, assim, com mulheres ricas? Existe o contato? Então, existe. Eu brinquei com ela no dia, você vai estar na terceira tempo. Aí vai, me chama, aí vai. Daqui a pouco eu dá louca nela, porque eu vi alguma matéria que ela nem lembra que ela falou e ela vira a cara. A Narcisa é complicadinha, né? Agora, a pior coisa que a Narcisa fez comigo foi o Badalo, né? É. Ah. Não, o helicóptero, pra mim, eu fiquei traumatizada, acho que, uns dois anos. É mesmo? Nossa. Ah, pelo amor de Deus. Fez muito? Não, né? Sabe o que é Badalo? Na verdade, você tem que correr risco de vida, né? Ah. Badalo é desligar o motor em queda livre. Sim. Você não pode, tanto é que foi caçado o brevê do piloto. Ela pedia pro piloto, né? Tive que testemunhar. Faz, faz, faz. O cara nunca mais conseguiu, mas não conseguiu voar na vida, porque a Naranel proíbe total, porque você corre risco de vida. Claro, claro. Porque não é uma brincadeira. Não, a gente tava na altura do Cristo Redentor e aí o cara desligou o motor do helicóptero. Quando você desliga, você tem o risco. Eu já tive avião, já tive helicóptero, né? Tenho. E aí o que acontece? Corre o risco de não ligar novamente. Exatamente. Então não é uma brincadeira de se fazer com ninguém. É risco de vida. E eu naquela época, meus filhos, eu falei, você é louco. Quando desligou as câmeras, eu fui pra cima dela, né? Falei, você é uma louca. Mas pra bater mesmo a Narcisa? Fui, fui. Fui porque, cara, eu tenho dois filhos pra criar. Eu sou mãe e pai sozinha, sou louca, pirada. Foi uma das coisas que eu fiquei mais louca com ela. As pessoas veem aquela imagem em mim, vocês não sabem como eu tava por dentro. Gente, eu fiquei assim, eu preciso de uma plástica. A Narcisa me deu uma plástica depois disso. Eu fiquei muito mal. Você passou com muito susto. Muito mal, muito susto, muito. Porque não é brincadeira. Ela que pediu pra fazer? Ela pediu pra fazer. É louca, cara. É um perigo de vida, é um risco de vida que você tá correndo. Ali não é brincadeira. Era o helicóptero dela? Não, ela tem helicóptero? Hello? Não tem. Não. Vamos dar um susto, né? Ai, ai, que loucura. É isso aí. Ela gritava, vai dá-lo, vai dá-lo. Vai só. Vai, vai, segura que a gente vai. Aí! Não, e ela olhava. Com o lauto aqui, não sabia o que ela tava olhando. Isso é muito bom. Meu Deus, você quase bateu nela, mulher. Quase bati nela. Jesus amado. Ela pediu desculpas ou ela não tem nem noção? Imagina. Ela não sabe até agora o que é. Ela não sabe até agora o que é, o que ela fez. Você tá falando o que é? Você acha que a Nascida tem esse discernimento? Não, lógico que não. Você sabe que não. Quem conhece a Nascida sabe que ela não tem discernimento. Você tentou falar com ela? Não tem como, querido. Não tem como. Você tá falando com a Nascida, vai falar, ah, não quer açúcar de laranja. Ai, que loucura! Passa uma louca. Não tô falando nada de porra, quem é essa? Ah, é louca. Já comeu todos cedos, meu Deus. Mas eu gosto dela, mas assim, é louca. Por uma meia hora no máximo. No máximo. Pois, tá ótimo. Não, já gravei muito com ela, mas é complicadinha, né? Pra trabalhar com ela não é fácil. Vamos voltar na rádio. Gente, essa Val... Sensacional, cara. Ela tinha que vir em três horas. Ah, se você me colocar aqui, eu vou vir trabalhar aqui. Voltamos com o Chupim na Metropolitana, hoje Val Marchiori. Gente, que eu tô me divertindo com essa entrevista. Essa mulher deveria estar aqui com a gente mais vezes, porque ela é sensacional. Faz um quadro pra mim aqui, dicas de ouro da Val. Dicas de relacionamento, de empreendedorismo. Pode fazer que eu vou... Não, relacionamento não é seu forte. É comigo, é sim. Não, porque a comida tá ruim lá. Não, senhor. Aí não é minha culpa. Olha lá, olha lá, olha lá. Ai, acharam um vídeo. Ah, que loucura! Olha lá, olha isso, olha isso, gente. Vê se isso é normal. E ela é esquerdo. E ela é normal. Ela não, gente, ela tava falando badalo pro cara lá. Ela escreveu, olha lá, olha lá, olha lá, o Ricardo era o dono do helicóptero, tá? Meu Deus, cara. Não é possível dar um badalo? Olha lá, esse era o dono do helicóptero. Aí ele fez o badalo, que é subir e descer bruscamente pro helicóptero. Não é não, é desligar. Que dá um friozinho na barriga. Mentira, ele não pode falar, mas é desligar. Cara, pode desligar mesmo. Desligar o motor. Olha lá. Olha lá, loucone. Olha isso, cara, olha isso. Gente, fala sério, olha lá. Não, eu tava, gente, você não tá entendendo. A cara da louca. A cara da louca. Ela nem sabia... Ah, tá. Olha lá. Olha lá. Não era lá. Eu que pedi, eu não sei nem o que ela tá fazendo. Meu Deus, cara. Tá bom, tá bom. Gente, que loucura, né? Que loucura. Que loucura. Ela não gostou. Vai beijar ela, vai? Não. Vai. Mas deu selinho. Selinho eu dei. De língua? Não, né? Não. Não. Selinho. Deus me livre, cara. Gente, você tem que voltar mais vezes. Mas já acabou? Acabou. Ah, mas já? Passa muito rápido. Você tem que ser uma entrevista com a próxima vez desde as seis da tarde. Exato. Tanto nem acho. Nem terminei meu champanhe. Eu queria agradecer a padaria Astro Rei Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033, no Jardim Paulista, Instagram, Astro Rei Padaria. O WhatsApp é o 943808017, que fez hoje o camarim da Val Marquiori. Tava uma delícia, viu? Gostou? Parabéns. Tava os docinhos, adorei. A gente fez o camarim caprichado. Nossa, obrigada. Adorei. Volte mais vezes. Ai, adorei. Você promete? Você promete? Boa. Não, ele não. Ah, vocês. É, os três. Claro. Ela vai me furar a cara. Quero ver. Ela vai mandar quatro. Mas vai mandar pra mim. É duas é dele. Por que duas é dele? É, porque ele merece. Ah, então se eu cortar uma perna, eu também dei duas. Ah, vai começar a bandeirada. Vai, vai, vai. Tchau, gente. Tchau. Esse é preconceito. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.